Tá, vamos lá. Craft Legends é o nome do novo jogo, tá saindo lá no YouTube também. Se você curtiu, like. Se não curtiu, pode dar deslike, que eu não vou morrer. Começa, vamos lá. Proxiga, porque é para chegar. E se inscreva no canal. Você está acordado, graças aos deuses, disse a Vena. Quem que é a Vena? Quem que é a sozinha? Não sei, não sei nem sobre o que se trata o jogo, na verdade. A minha cabeça, quem é você? Quem é ela? Quem é ela? Quem sou eu? Mas é bonitinha, pelo menos. Oi, ela tem um chifre? Quatro. Essa daí tomou galho na vida. Essa tomou. Meu nome é Vena. Também fui capturado quando o meu dirigível caiu. E descobrimos que não é ela, gente. É ele. Se estiver sentindo bem, é melhor a gente tentar fugir. Peraí que minha câmera... Vena, vocês... Não li. Que papo é esse? Por que ele está na jaula? Esse é o Guerrier, um amigo meu. Ele foi capturado tentando me resgatar. Ah, não. Eu teria sido capturado se aquele miserável argiloso... Não consegui ler. A jaula parece bem resistente. Desculpe, Guerrier. Prometo que voltaremos para te buscar. Ih, fala igual moleque. Ah, que legal. Calma aí. Não, pera. Ah, bom. Ah, que fofo. Ah, tem as setinhas para seguir. O que eu tenho que fazer? Veja... Veja se eu posso abrir a porta. Eu posso? Podemos, porta? Porta, não. Porta. Abra! Ah, não. É um guarda. E você está apanhando. Bate no seu lugar. Ô, meu filho. Como é que eu bato? Acho que você tem que virar para o meu. Estou batendo no ar. Vou morrer para o bichinho. Nossa. É um goblin. Tinha que ser goblin. Tinha que ser um goblin. Alguém aqui assiste Goblin Slayer para pegar as referências? Morto. Vamos lá. É, mas é preparado. Sumiu algumas coisas ali. Eu não sei o que subiu, não. Enfim, só subiu, né? A água aqui é bem profunda. Precisamos dar um jeito de atravessar. Nossa, profunda. Ficou o pescoço do cara. Uau. Ainda bem que encontrei essa picareta. Ah, nossa. É muito Minecraft. Tipo, a água é profunda. Ainda bem que encontrei essa picareta. Se eu tivesse encontrado um barco... Bom, podemos juntar um pouco de terra para usar como apoio. Ah. Ah, make sense. Tá, né? Essa terra parece boa, mas não sou forte o bastante. É, é, é. Você é um menino... Ou menina, estranho. Oh. Deixa comigo. Tô aqui no bloco de terra para cavar. Onde tá o bloco? Ah. É Minecraft isso? Falei. Um lugar ideal pra colocá-los. Ah, que legal. Divertido, dinâmico. Gostei do joguinho. Bonitinho. É o Minecraft mais daorinha, eu acho. É. Já, já eu leio o chat. Calma aí. Pera aí. Se eu quebrar esse vaso... Não, não dá nem pra quebrar o vaso, na verdade. Não. É cenário bonitinho. Não quebra o cenário. Gostaria. Por que, tadinho do cenário? Olha, chegamos a um vilão. Outro Goblin. Só que dessa vez é um big Goblin. Tinha que ser Goblin. Toma chumbo, mais guardas. Ok, vamos lutar. Ó, vamos... Por favor, não deixa a menina pra trás, tá? É. A espada tem que ser curta, viu? Você é muito bom com essa espada. Lembra um velho amigo meu. Ah, morreu na caverna. Enfim, tem carvão e madeira aqui. Vamos pegá-los. Podem ser úteis. Então, né? Carvão e madeira, como é que eu pego? Ah, é só eu andar em cima? Legal. Já escureceu. O meu PM está muito baixo. O que é PM? Provavelmente eu faria tochas com carvão e a madeira que encontramos. Mas você vai precisar acendê-las. Sem problemas. Moleza. Se eu tivesse uma escrivaninha, faria coisas ainda mais incríveis. Olha! Uau! Fabricar. Vamos em Fabricar. Ó, vamos ver o que estamos aí. Ai, que preguiça. Muita coisa. Você abre o jogo e já... É um Minecraft quase. Goblin Slayer também. Tocha de madeira. E como é que... Tem que ter tocha nessa bagaça. Como que eu fabrico? Clica aí. Eu acho que... Não sei. Ah, tá. Eu preciso de uma... Eu tenho. Hum, legal. Vamos lá. Eu... Olha. Fez uma tocha. A nossa amiga Transvena. Excelente. A Transvena. Adorei o nome. Transvena. Acende essa tocha aí. Ah, acende essa tocha aí. O fogo no rato acende. Ilumina o caminho. Vou iluminar. Tá bom. Peraí que a gente tá aprendendo a jogar. Fale com o Vena. Então vamos lá. Cadê a Vena? Ô menina, vamos andar. Ê, tô quase batendo na doida. Não dá pra eu pegar nada disso aqui, não? Não. Ah, na verdade eu acho que dá. Deixa carregar ali, né? Tá bom. Vamos lá. Vida que segue. Eu tô quebrando não sei o que aqui. Ó, quebrou alguma coisa. Temos... Não sei. Ah, tipo, não pude coletar. Nossa! Eita! Eu odeio morcegos. Pegue uma. Não li. Deveria demorar mais esse diálogo. Não, não quero sair do jogo não. Tá doido? O cenário é muito bonitinho. Eu gostei do de mobilidade. É muito fofinho. 2D. A nossa transvena. Eles se foram. Ei, o que é aquela luz? Não sei, linda. Mas que luz? É um baú. Acho que não. Parece... É um baú. Por que que não pega o baú? Porque ela... Ah, isso explica o guarda. Porque a míope não quer pegar o baú. É pegando a zverna. A transverna. Tem que esperar, né? Devia ser mais rápida. Fazer uma picareta melhor. De algum jeito. E ela não me ajuda. Ela me vê aqui meia hora quebrando o negócio e fica lá. Lógico, velho. Pilha de tesouro aleatória. Tá pelo menos pegando a minha. Aleatório ainda. Aleatório. Não é nem pra ser tipo ar-tesouro. É aleatório. Tipo... Ai, não. Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não vou ficar aqui, não. Preciso de uma chave. Eu não quero morrer. Eu sou muito jovem pra morrer. Olha, sensato. Não posso morrer aqui. Não posso morrer antes de recuperar minha memória. Ih, a outra ainda tá desmemoriada. Jesus. Nossa, lá vai. Folgada. É folgada ela. Procure os baús. Veja se consegue encontrar algo. Agora você quer ir no baú. Agora que é o baú. É a princesa, né? Por que ela não olha? Olha, tem um cristal de goblins. O que isso faz? Vou pra lá. Ih, já não gostei muito não. É goblins. Deixa eu me dar uma olhada. Ih, vai dar ruim. Ih, quer ver? Goblins Lair não gostou. Ah, lá vai. Eu sabia que ia dar ruim. Consegui ler nada do que eles falaram. Porque a tela foi uma loucura ali, né? Eles estão quase aqui. Já acabou? Já acabou, Géssica? Não acabou não. Acabou de começar. É um rum. Esse etísp... Cala a boca, Vena. Não é possível. Deixa a transvena falar. Eu me teleportei. Magia estúpida. Não pense que você pode se esconder atrás de encantamentos para sempre. Nós voltaremos. Você não pode se esconder para sempre. Eita, nós. Não posso e nem quero, meu filho. Eu sabia. Então esse é o poder do cristal arcaico. Os goblins não devem chegar até aqui. Você só precisa estar para esse buraco com blocos de madeira. Ah, eu vou pegar madeira. Minecraft. Vai lá. Essa árvore parece boa. Toque para cortar. Tadinha. Se parece boa, por que você vai cortar? Você está cortando o chão já. Nada mal. Você tem bastante força nos braços. Já estou shippando. Tá, vamos lá. Ó, subiu de nível. Uh. Acho que temos material suficiente. Fabrica alguns blocos de madeira para consertar. Fabrica? Se vira, né? Tipo isso. Né? Você não vai fazer nada. Você vai só ficar aí, né? Assistindo, moça. É. Pô, me ajuda, né, mulher? E aí? O que pediu para fabricar? Blocos de madeira, se não me engano. Blocos de madeira? Alguma coisa de madeira. Eu sei que é da madeira. É da madeira, né? Funcional. Estrutura. Ah, faz sentido. Outro bloco de madeira só? Acho que só, né? Se não, depois eu preciso. Não sei. Vê aí. Vamos ver o que é mais que a transena quer. Pronto. Esses blocos devem aguentar o quê mesmo? Ah, o Goblin lá. Ah, ela ainda é minha guia. Eu faço tudo e você é a guia, né? Hum. Ah, é para completar ali. Eu acho uma graça. Caraca, homem. Você não sabe botar um bloco, não? Ele está quebrando as coisas lá. Ô, meu filho. Por que? Ah, não. Querido. Não. Para. Meu filho. Filho. Acho que nós nascemos por esse jogo. Meu bem. Por que você está fazendo isso? Calma aí. Primeiro contato com o game. Está foda. Não. O Goblin já tinha me matado na hora dessa. Já nem me falo. Foi. Foi para a barra. É um pouco difícil essa parte. Mas, meu filho, vai. Deixa eu fechar isso aqui que está me incomodando. Acho que agora foi. Acho que agora a gente piorou. Ah, tá. Ah, tá. Está complicado essa vida. Transvena. Temos uma casa arrumada e aconchegante. Nos manter seguros graças ao meu esforço. Que bom que você reconhece isso. Eu não esforcei muito, tá? Machado. Não, não quero machado. Mas o jogo me obriga a ter. Mete o machadão. Mete o machadão. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu odeio jogos. Que me obrigam a fazer coisas. Fica lá a mãozinha apontando. Tipo, faz. Faz isso. Você não pode fazer outra coisa. Olha isso. Não, olha. Estou metendo o machadão. Gostei. Mete o machadão, bebê. Deu bom. Gostar, sim. Não sei se aquilo era um goblin, mas deu bom. Isso aqui é madeira? Botei ali. Porque eu sou um jogador horrível. Não, o jogo é muito divertido. Gostei até. Valeu a pena. Curte a vibe. Opa, já estão aqui. Zumbi? Oh! Ah, Vinha. Uma ovelhinha. Mata a ovelha. Sai, Vena. Transvena. Mata a ovelha que a gente tem que comer. Nossa, gente. Eu fiquei bad agora. Olha isso. Não, ele deu um supapo na sua ovelha. Não, alá, tadinha. Está caída. Ela nem carne deu. Ela não fez nada. Ah, não. Deu bad agora. Coitada da ovelha. O cachorrinho da vergonha veio para a live. Que que é isso? Olha isso. Se você está vendo pelo YouTube, o cachorrinho da vergonha está olhando você que ainda não deu like. Olha que abençoe. Que ainda não se inscreveu e não se aproxegou nos comentários. Ele está de olho em você. Está vendo isso? Está vendo isso? Bom, vamos lá. Continuando aqui com a nossa vida. Legal que eu boto o bloco no ar. No ar. Gravidade? Para quê? Para quê? Não, não. Filho de uma. Você se prendeu aí. Está me tirando. Por pouco tempo? Não, por muito tempo. Se eu pular e botar... Ah, não. Boto. Isso, inteligente. Boa. No Minecraft a gente faz assim. Não, não é assim que a gente faz. Recolhe o bloco de volta. Ah, quebrei a porta. Que delícia. Para que porta? Para que privacidade? Vem, Transvena. Você vai ficar só aí, né? Ah, que folgada. Que bom que, tipo, pelo menos você fechou ali. Ah, eu tenho que fazer um negócio aqui. Cabeça de parede. Eu tenho que botar isso onde, necessariamente? Aqui? Ah, acho que é, né? Ah, gostei. Tchau, moço. Oh. Um porta espírito. Uh. Disse o espírito. Excuse me. Ai, Deus. O jogo é divertido. Vamos mudar de jogo. Vamos, eu não devo dizer de jogo. Você já tem que ir. Muito legal, muito legal o jogo, de verdade. E eu não consigo passar daqui? Consigo. Vou só andar antes da gente encerrar o jogo. Por favor, para a gente dar uma olhada, linda. Uau, um troco. Mataram o peru. Árvore das dores. Ai, nossa, que dor. Matou o peru, né? Um pig. Olha, Peppa. Você pegou um porco. Outro peru? Enfim, bem divertido, na verdade. Vou andar, ver até onde eu ando. Não é o tipo de jogo que eu faço sério, nem que eu fico jogando eternamente. Mas é uma coisinha para a gente jogar de vez em quando, sacas. É. A gente ia já me convidar. Mano, eu estou com o porco na mão. Manda um peru. Não, eu larguei o peru e peguei o porco. Gente, está vindo do peru. Só largou ele do nada, assim, abandonado. Como ousa. Bate na árvore também. Isso, isso é um exemplo para a humanidade. E cavernas. E se matou o porco? Matei o porco. Matei o porco. You killed the pig. Por que você matou o porco? Por que? Mano, tem uns morcegos me batendo. Está me zoando. Estou só um dano mesmo. Vou ver onde eu vou parar. Bom, e com ele... Ó! Olha aqui. Matou o porco! É que estão me tirando. Ó, matou o porco. Enfim, a gente vai encerrar o jogo por aqui. Vamos para outro. Matado o porco. Matado o porco. Eu não quero nem jogar mais. Nossa, socorro. Esse é o tipo de jogo que rola, mas... Fazer live é legal, mas série para o YouTube não rola. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo aí do YouTube. Tenham curtido. Deixem nos comentários. Como é que ele fala? Se eu proxei aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.